A partir de agora todo mundo em alerta A qualquer momento pode chegar o caminhão para carregar a estralha A infra entra em ação e terminando de carregar, qualquer hora é hora Aí vamos avaliar o tempo e botar o pneu estralha E nós esperamos muito dessa marcha para levar notícias boas para as famílias que ficaram no acampamento Que estão esperando a promessa do INCRA daquela meta de assentar as mil famílias e duas mil famílias até o final do ano Quantas famílias foram assentadas em cima? Nenhum Vamos ver como é que está a animação dos lucros Não, está tranquilo Todos corretos Todos corretos Mas nem soltaria se não tivesse corretos Então tá, só para a gente deixar bem... Então tá, daí nós vamos estar largando agora, é tranquilo? Então tá, já está lutando e está interrompido Então tá Para cobrar dos governos a responsabilidade da reforma agrária França Marçamos em direção a INCRA para exigir uma resposta para o assentamento dos 2.500 homoportos famílias que hoje estão acampadas no estado do Rio Grande do Sul. Nós, os mesmos que estamos aqui, marchamos por mais de 45 dias em direção à Fazenda Guerra, no município de Coqueiros do Sul. Naquela ocasião, acordamos com o Ministério Público e com o INCRA, que até o mês de abril seriam acentadas mil famílias. Nenhuma família foi acertada. E é por isso que nós tomamos novamente as ruas, recolocamos a nossa pauta de reivindicação e vamos cobrar o acordo que já existe e que por nós foi cumprido, porém, pelo governo federal, não. E é por isso que nós tomamos novamente as ruas. Temos que lutar e temos que marchar e fazer o que for necessário para que saia a reforma agrária e que nós possamos assentar essas famílias e dar uma vida digna para cada um de nós, nossos filhos e essa nova geração aí. Burgos Conga É o nosso país, esta é a nossa bandeira É por amor, esta parte é pra ser, é em ser a fileira É o vale, seja, ganhando liberdade Ocupar o latifúndio, produzir felicidade É o nosso país, esta é a nossa bandeira É o nosso país, esta é a nossa bandeira E é o segundo país, transition internacional M. Ing. S., M. Ing. S.亡校都活, M. Ing. S. J. Aplausos Somente no Rio Grande do Sul, existem 838 latifúndios, acima de 2 mil hectares. Se esses latifúndios fossem divididos, daria para assentar cerca de 140 mil famílias sem terra. Isso significa a geração de meio milhão de empregos diretos e mais a produção de alimento, o desenvolvimento das regiões aonde acontecem os assentamentos. Música O Batalhão de Canoas disse que não ia ter revista mais. Não, lá é Canoas, aqui agora é Porto Alegre, entendeu? Então aqui é com nós, e aqui nós vamos estar com vocês o dia todo. Vai ser revistado aqui, tá? Só precisamos do nome da liderança. Vai ser revistado aqui, colocar a revista rápida, tá? Não vamos atrasar. É revista de campo de futebol, tá? É a revista rápida. Eles não têm arma, facas, só, tá? É uma revista busca pessoal rápida. É uma revista repressiva contra os trabalhadores fortes, que soferem o direito ao trabalho. Espero que o coronel Mendes também ocupe os microfones da imprensa para anunciar o armamento que encontrou entre os trabalhadores sem terra. MSG! MSG! O senhor não tem coragem de olhar nos olhos desses camponeses, dessas camponesas, que há anos esperam ver atendido o direito constitucional mais sagrado do ser humano, que é o direito ao trabalho. Mas nós entendemos o senhor. O senhor é o defensor das empresas estrangeiras. O senhor é quem mandado. MSG! 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 Não precisa dar rabo no estádio, não coloca na parede. Não coloca na parede. E ter direito à terra, à educação, à saúde e à alimentação. Tem muita área livre aí que o governo, em vez de dar para o povo, não dá. Tem área de grande, plantando para o alívio que isso só estraga a terra. A gente planta um alimento para o povo que estão precisando. Está certo. Isso, está certo. Obrigado pela atenção. Nós vamos seguir em direção aos nossos objetivos, que é a potência da nossa pauta. Mais de 100 mil crianças morrem todo ano por falta de alimentação. Não é possível continuarmos com essa realidade em um país tão rico, tão vasto, tão grande, com tantas terras férteis. Não podemos mais aceitar que a terra esteja concentrada na mão de meia dúzia de latifundiários. Nós precisamos mudar esse sistema fundiário do nosso estado, do nosso país. Somente no Rio Grande do Sul existem 838 latifúndios acima de 2 mil hectares. Se esses latifúndios fossem divididos, daria para assentar cerca de 140 mil famílias sem terra. E de que lado a verdade está? E de que lado a verdade está? Do lado a verdade está? De um lado, um policial! Um, dois, três, quatro, não se conta! Ouça a reforma agrária ouça em terra toma conta! De sumir! Antônio, conselheiro! Na luta por justiça, nós somos companheiros! A nossa pauta nesse momento é saber como é que está a questão das quebra e a agilização da reforma agrária. E se vai, esse órgão vai se responsabilizar e cumprir com esse termo de ajuste de conduta, de assentar as duas mil famílias ou não vai. A nossa disposição foi de marchar até a criança bem. Nós temos disposto a continuar a luta, não é companheirado? Não só sai, só sai da reforma agrária, uma aliança camponesa e operária. Se tivesse que marchar bem mais, eu acho que as famílias estavam dispostas a botar os pés no asfalto e caminhar, fazer essa grande caminhada. Eu acho que a gente chegou aqui satisfeito, porque a gente sabe também que não é fácil para alguns olhar assim de fora, mas estão caminhando, né? É loucura. Mas para nós a satisfação de poder sair nas ruas, de poder mostrar que nós temos ali, que nós, por mais que o Ministério Público faça essa repressão sobre os movimentos e a polícia também tenha ido marchando ao nosso lado, a gente pode mostrar que a gente estava firme, estava forte nessa caminhada. E que também tinha as crianças marchando junto com nós, junto com as famílias, junto com as mães e pais. Eu acho que cada um e cada uma se sente vitorioso em poder ter chegado aqui, em poder mostrar o que realmente a gente somos. Aplausos O que não dá para a gente ficar é parado, comendo comida do governo ali, achando que estão dando muito, sendo que a gente quer produzir para vender. A gente quer entrar no mercado, a gente quer levar um alimento mais barato para as famílias. E esse é o sonho de todo mundo ali. A gente está numa situação difícil, estamos, mas tudo que a gente quer é ajudar o Estado, é ajudar as famílias. A gente não quer estar comendo de graça, morando no Barraquim de Ilona ali. Ninguém está ali porque gosta, a gente está ali porque a gente está precisando. É uma necessidade nossa agora, é ter um apoio para a gente voltar para a agricultura e ali se produzir e se formar de novo uma família ali com o mínimo possível para sobreviver. A gente não quer ter um apoio para o mundo ali, porque a gente não quer não ter um apoio para o mundo ali. A aliança, a componesa e o ferro Só sai, só sai, é forma e gária A aliança, a componesa e o ferro A nossa cara, a tarefa é combater Pela forma de justiça e abuso de poder A nossa cara, a cara, é combater Pela forma de justiça e abuso de poder Só sai, só sai, é forma e gária A aliança, a componesa e o ferro Só sai, só sai, é forma e gária A aliança, a componesa e o ferro É chova na terra, sem fogo e sem guerra É chova na terra, sem fogo e sem guerra Ocupamos a sede da ineficiência Ocupamos a sede da ineficiência Que não conseguem fazer a reforma agrária A andar nesse estado Porque se dependesse das famílias sem terra Nós já tínhamos reforma agrária nesse estado Mas o órgão federal Competente para isso mostrou-se mais uma vez Incompetente Permanecemos em luta E hoje, então Diante de que nada vençou Com relação a nossa pauta E muito pronto Foram os avanços Nós resolvemos Debater com os NBs Com os nossos lucros de base Onde estão as famílias Quais os rumos da nossa luta Que iniciou lá atrás No início das três colunas Da marcha a coqueiros E que não vai terminar hoje Como não terminou Quando nós saímos da fazenda social Ou quando nós Deixamos uma parte Da nossa família sem terra Lutando na fronteira oeste E retornamos para os nossos acampamentos O módulo vai na prequisa Bem-vindo Bom Obrigado.